Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó dá-me de beber Da água Da fonte Da vida Antes que o haja Já houvesse Ele já era Deus Se revelou Aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica É Deus Música